E olha, o desafio também, vem cá, Delegado Tromba, você viu lá o desafio de toalha podre? O talalalalalala, né? O desafio, é, Siqueira, eu quero saber que treinamento de macho é esse que vai entrando tudo agarradinho, né? É, rapaz. A cordinha de caranguejo. É, rapaz. O homem vai chegar bravo aqui, tu tá arrumando pra ti. Treinamento de macho, sei. Delegado Tromba, vamos ver se você consegue ali, né, alcançar... A língua arabiana, ele disse. É a língua arabiana, é. Será que você consegue chegar próximo do que o toalha podre fez? Será. Vamos ver. Closes, é ressaca, nosso delegado Tromba. É, a língua nervosa. A língua nervosa. Rapaz, foi bem, foi bem. Mas minha diretora não para por aí, porque tem uma pessoa que pode ultrapassar aqui o nosso delegado Tromba. Ele disse o seguinte, eu consigo há mais tempo do que ele. Será? Não sábado. Close no nosso Coringa da Amazônia. Desafio da língua nervosa. Se eu soubesse que era uma disputa, eu teria demorado mais. Ah, é? É. Ah, então vai lá, Coringa. Vai, Coringa. Vai, Coringa. Aê, rapaz. Deixe seu like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim a TV Crítica vai sempre trazer o melhor conteúdo na sua tela. Não se esqueça de se inscrever no canal. É. É. É.